Então, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Pessoas, eu é o Kai, mas sou horrível. Bem, essa introdução aqui é chinesa de sempre, não é uma merda, então não faz mal, não vou começar o vídeo de novo. Então é o seguinte, esse aqui é um F, um pronúncio filosófico e dessa vez é recomendado pelo Ono. O que é Ono a pronúncia? Eu sempre erro a pronúncia. Esse é um colega nosso de YouTube, comentando alguns vídeos, né, e ele sugeriu de novo uma parte de Bleach, de um episódio, episódio 220. Ou do capítulo 220, não, capítulo 220, episódio, deixa eu ver aqui, peraí, agora eu embananei. Ah não, episódio 124 ou também capítulo 220 do mangá página 13, agora tá certo. Então nesse episódio 124, 124, do anime, que é uma frase do Shigo, mas não é o Shigo Shigo, é o Shigo, eu não sei o que dizer, como é que eu descrevo ele, o Shiro Shigo, aquela espada interna dele, eu não sei nem o nome dele. E não é o cara que anda com o sobretudo preto e usa um óculos que é bacana pra caramba, é o Shigo Hollow, tá ligado? O Shigo quando ele tá com a máscara, então é o Aito Shigo, o Shigo Dark, sei lá, não sei como diferencia um Shigo do outro, mas... Então é o Shigo, em forma negativa, de maneira mais genérica pra dizer, porque eu não sei como descreve aquele personagem, eu esqueci como é que descreve ele, foi mal, eu esqueço as mesmas coisas, faz mó cara que o Biblitch. E nesse episódio ele fala uma coisa legal, nesse momento ali que ele indicou pra mim até os minutos da fala e tal. Eu vi no mangá e eu peguei pra... eu copiei do mangá, tá? Eu achei que do mangá ele era mais... Sei lá, quase a mesma coisa na verdade, não variava tanto, só que o mangá era um pouco mais bem feito, pode dizer assim. Vou gravar a tela pra vocês, a gente vai ler o do mangá junto enquanto eu faço o negócio, a gente vai ler a frase e ver o mangá. Online, e eu vou ler. Então é o seguinte, gravando a tela aqui pra vocês, no caso o personagem que eu tô falando é esse cara aqui, tá? Que eu não lembro o nome, que é o Shigo, é claro que é o Shigo. Mas vamos lá pro mangá. Mangá, capítulo 220, aqui no nosso Scans da Vida, básico. Página 13. Tem ele falando o seguinte, ó. A frase começa o seguinte, ó, ela começa da pergunta. E eu vou colocá-la na descrição do vídeo, mas eu vou colocá-la com algumas partes cortadas, tá? Pra não dar a fala inteira. Só vai ser a fala dele, só. Não vai ter os questionamentos do Shigo e outras coisas. Vai ser só a fala do Shigo... O Ayrton Shigo, sei lá como é que eu pronuncio. Como é que eu falo, não, esse cara? Não sei, eu tenho que descobrir depois. Não vacilo, não. Depois eu vejo aí, coloco aí no título do vídeo adequadamente, o nome desse peão aí, que é o Rollo Shigo, né? Acho que é Rollo lá, nem sei, cara. Tô todo bagunçado com isso aí. Mas seguindo, então. É, a pergunta é, a pergunta e a frase é. Você se acha capaz de me dizer a diferença entre um rei e seu cavalo? É a pergunta dele pro Shigo. O Shigo, olha, o quê? Nem pense em responder alguma idiotice infantil como um tem duas pernas, ou duas pernas. Tá errado isso aqui, tá? É duas pernas e o outro tem quatro, ou coisa parecida. Então, o tradutor aqui vacilou. Enfim, um tem duas pernas e o outro quatro. É uma questão de forma e habilidade, forma, habilidade e poder. E como se, é como se os dois pudessem se tornar um único ser. Aquele que luta para chegar ao topo é o rei. E aquele que fica para trás se torna o cavalo, cedendo seu poder ao rei. Agora, te pergunto, qual a diferença entre os dois? E ele fala, enquanto o Shigo fica meio... Só há uma resposta. Ele grita, instinto! Ah, sei lá. Ele fala, é uma ferramenta vital para uma pessoa que procura algo mais, embora tenha o mesmo poder que as outras. Uma ferramenta vital para quem busca se tornar um rei. Eu paro aqui, tá? Eu não vou seguir em frente. Ele fala até umas coisas legais aqui mais pra frente. Mas vou ficar na página 14 mesmo. Eu não vou ficar dando a frase inteira. Porque o discurso é legal e tal, mas ele chega num ponto onde ele fica meio estranho. Tipo, isso aqui é meio estranho. A aplicação do instinto para o rei se tornar rei. Como ele deve aplicar isso na realidade. E como eu, seu instintivo, você não é. E eu sou mais forte que você. Claro que ele leva um pau do Shigo depois, né? Porque ele é o vilãozinho, né? Então ele não ganha a luta. Aí ele remessa a espada no Shigo e blá blá blá. E aí o Shigo deve estar entrando em Berserker aqui. Nem esse capítulo que é esse aqui. É luta do Uruquiora. Onde que luta essa? Quem é o oponente do Shigo depois que ele leva a espadada dele? Cara, nem sei. Acabou. Acabou o capítulo. Eu serei o único rei. Você é meu cavalo, Shigo. Vou montar em você. É algo assim que ele fala, né? Entre aspas. Não faço ideia de onde o Zangetsu esteja. O Zangetsu é a espada dele não corrompida pela forma hollow, né? Zangetsu. Se eu não me engano, é essa. Mas enfim. E o Shigo dark aqui? O Shigo hollow? O Shigo white? Sei lá como eu defino ele. Fala essa frase. Então eu vou cortar aqui a gravação de tela. E vou só ler a frase e analisar palavra por palavra, como eu sempre faço. E bora lá. Mouse aí por cortar aqui. Mas seguindo então. Então a frase é a seguinte. Qual é a diferença entre o rei e um cavalo? Temos aqui dois sujeitos. O rei e o cavalo. Quando você pensa em um cavalo, você pensa sempre em um instrumento. O cavalo é um animal de estimação domesticado. Serve apenas para dar vantagem, elevação estratégica e também uma capacidade de aprimoramento em relação ao rei. O rei é uma pessoa e o cavalo é um instrumento. Se você vê qual é a diferença entre o instrumento e a pessoa que usa o instrumento, você já tem um grande gap aí. A casa é bem clara essa frase. Só que tem a perspectiva do rei com o cavalo metafórico. Isso é o central. O cavalo não é o cavalo físico animal que você vê e que é de fato usado como montaria por uma entidade, uma pessoa qualquer. Essa pessoa é dita como rei, mas na verdade a montaria não está carregando necessariamente um rei que governe um reino, ou seja, um monarca e blá blá blá. O cavalo está carregando aquele que comanda ele e esse é o ponto de partida. Se você está usando o cavalo e o cavalo é submisso a você e a sua vontade guia o cavalo de acordo com o destino que você almeja, tirando quando o cavalo entra em pânico e entra em desespero e derruba você do cavalo, né? O que acontece às vezes? O cavalo nem sempre é perfeito, às vezes você cai e morre. Acontece ou quebra alguma coisa. Tem muita gente que morreu por causa de cadeia de cavalos, falando de maneira mais direta, né? Por causa de cavalo mata. Mas parando com essas coisas de análise mais fora da caixa e analisando apenas a figura do rei, né? A figura do montante. Montante, o cara que está montado, algo assim. Então, de acordo com o Aito Shigo, com o Hollow Shigo, sei lá, é uma questão de forma, habilidade e poder. O cavalo tem uma forma, o cavalo tem uma habilidade e o cavalo tem um poder. Quem monta o cavalo tem uma forma, tem uma habilidade e um poder. O cavalo, ele não tem vontade própria aqui. Ele está submisso à forma, à habilidade e ao poder daquele que está montado nele. Então, o poder do cavalo, a habilidade do cavalo, a forma do cavalo são engrenagens. Literalmente, é... coisas. Você não vê o cavalo como um ser vivo. A taxa é um pouco brutal. As pessoas que têm cavalo e montam em cavalos não veem ele como uma coisa, veem ele como um ser vivo. Aliás, se você vai fazer uma jornada cavalgando e não tem nenhum outro meio de transporte, se o cavalo morrer, você morre. Se você perdeu o cavalo por algum motivo no meio de uma savana, no meio de um deserto, ou numa estrada erma e isolada, isolada, desolada, sei lá, você precisa do cavalo para se manter vivo. E aí que está o ponto também. Adianta um rei sem povo? Quem um rei... o rei reina sobre quem? Então, o cavalo é apenas um instrumento de locomoção. Mas, se caso você não tenha o cavalo, como é que você se locomove? Aí você pensa, ah, o rei vai usar as próprias pernas. Ok. Até onde ele consegue chegar sozinho? Lembrando que estamos usando metáforas aqui de conquista, tá? Então, se você está sozinho, o que você conquista? Você vai, digamos, sozinho, 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 sozinho no extremo. A arma que você usa, quem fez? A roupa que você está usando, a armadura que você usa, quem fez? As habilidades que você usa para brandir a espada, quem ensinou? Quem disse que você é um ser humano? Você existe sozinho? O ponto é, você existe, e aí que é o ponto da frase também. É como se os dois pudessem se tornar um único ser. E são, de fato, um único ser. Por quê? Porque o cavalo e o rei que governa e guia o cavalo, o cavalo é alimentado pelo rei, é cuidado pelo rei, ele tem uma gerência ali de manutenção da sua saúde, manutenção do seu bem-estar. Porque caso o rei negligencie o cavalo, ele negligencia a si mesmo. Se você aniquila seu povo, o seu povo não planta. Seu povo não planta, você não come. Entendeu? Você tem uma função na sociedade, a de gerência, gerir, gerinte, gerente, gerência. Você gerencia a população como um representante ou um conquistador. Pode ser um conquistador também, o rei que conquistou. Tem vários modos de um rei conquistar. Segundo o Labotier, um rei conquistar pela força, pela hereditariedade ou pela elevação do voto popular. É um rei eleito, um rei democraticamente eleito. Então tem isso. Ou você é forte pra caramba e maceta todo mundo, ou você herde o trono de alguém, ou você ganha as bençãos do povo e se torna um rei representante do povo. Então tem esses três modos de um rei virar rei. De um modo ou de outro, se você é pela força, você vai ter que exercer a força sobre alguém pra que alguém supra você como o seu cavalo. Se você é pela hereditariedade, você já tem um corpo de súditos, um corpo de servos. Esses servos, eles têm que servir você pra que você sobreviva. Caso for por voto popular, tá na cara, você foi eleito pra rei. Então lógico que você tem um povo ao qual você governa. Então esse povo é o seu cavalo. É a sua montaria, é a sua locomoção, é a sua proteção também. É a sua própria extensão de vida. Você não é rei se você não tiver sobre o que reinar. Entendeu? Então esses dois pudessem, é como se esses dois pudessem se tornar o único ser. Não é só como se eles pudessem se tornar o único ser. Eles são o único ser. Porque não faz sentido ter um rei que não governe nada. E você pensa, Ah, então tudo bem ter um cavalo sem rei. Aí você vai entrar pro comunismo e no arquismo. Aí você pensa, existem reinos sem rei? E a comunidade exerce um poder coletivo, e não tem ninguém que impere sobre ninguém, que mande sobre ninguém. Todo mundo é livre de verdade, e aí dá pra manter uma espécie de horizontalidade nas relações. Ninguém tem controle sobre a locomoção, ou usa força alheia pra benefício próprio. Ninguém governa de verdade. Eu vou falar que existe, cara. Existem vários tipos de sociedade que funcionam razoavelmente assim. Claro, não é perfeito, tem quedas altos e baixos, tem guerras, tem conflitos, tem momentos culturais onde as coisas variam. Mas, em tese, maior parte do tempo, existe uma sociedade chamada Ameríndia, existe uma sociedade chamada Povo Ártico, ou uma sociedade chamada, sei lá, aldeias ou povos africanos diversos, com organizações políticas diversas, que por vezes podem não ter líderes. Não precisa de líder, não precisa de um mestre, de um rei. Mas a maioria dos povos acabam elegendo alguém pra comandar ou controlar. Ou é um cara que tá ali como representante tácito, ou veterano, mais velho, mais sábio, mais forte, ou mais inteligente, mas apenas como consulta. Entendeu? Como alguém com características diversas, mas nada... não pode mandar nos outros, tá ligado? Ele apenas é um cara diferente. E esse é entendido como o líder. O líder, o chefe, algo assim. E nesse sentido, não é realmente um único ser, porque cada um da aldeia, da tribo, da comunidade, é único. É único e comumente faz um contrato político onde a unicidade de cada um soma-se na coletividade e na comunidade de todos. E aí não tem governantes. Então dá pra ter sim reinos, ou no caso, locais, vilarejos, sem líderes, sem reis, sem ninguém que tenha ascensão monárquica. Ou por eleição, ou por conquista, ou por hereditariedade. Hereditariedade. Tá vendo os três? Pode encaixar. Porque pode acontecer. Mas o ponto é, todo rei precisa de um povo, mas nem todo povo precisa de um rei. A metáfora é essa. Dá pra você ter um povo sem rei, mas não pode ter um rei sem povo. Porque um rei sem povo não é rei. Não tem como. Ele não reina sobre nada. Reinar sobre areia, sobre cinzas, não existe. Você não tá exercendo poder sobre essas coisas. Você não tem coisas sobre as quais você possa submeter força. Então esse é um dos pontos, um dos pontos centrais. Mas ele continua a frase. Aquele que luta para chegar ao topo é o rei. Eu até entendo. Por quê? Porque o rei é um tipo de aventureiro. Um tipo de entre aspas herói. Bem entre aspas herói. Alguém que desponta com ganância. Com ego. Com vontades e desejos. E ele chega ao topo. O que é o topo de verdade? O topo é o controle. O topo é ele se tornar aquele que monta no cavalo. E o cavalo entendido como o povo aqui. Então aquele que é intocável. Aquele que é a presença mais próxima de Deus. Ele usava essa metáfora de você ser iluminado. Ser o representante divino na terra. Usavam isso com muita, muita força. Então aquele que luta para chegar ao topo é o rei. Se você pensa Ah, eu tenho uma cidade meritocrática. Eu vou estudar. Eu vou trabalhar. Eu vou ganhar meu dinheiro. Eu vou chegar no topo da carreira. Vou virar milionário. Vou virar bilionário. E vou sei lá o quê. Nesse sentido, você é rei. Mas você é rei sobre o quê? Sobre o povo. Primeiro, para você conquistar tudo isso que é o percurso de meritocracia, você vai precisar andar de carro, andar de ônibus, andar com dinheiro no bolso. Quem fez as cédulas que você usa de dinheiro no bolso? Estrada, a estrada que você anda de carro, quem construiu? O carro que você está andando, quem construiu? Como assim você está isolado no mundo e tem meritocracia 100%? Não, cara. Você está num contexto que favorece que certas posições sociais como, por exemplo, um advogado, um médico, um presidente, entre outras coisas, tenham vantagens e privilégios numa casta governante ou uma casta de maior renome dentro de uma comunidade de iguais. E nisso, aquele que luta para chegar ao topo só luta para chegar ao topo porque todo mundo garante que ele possa lutar para chegar ao topo. Não é ele que planta a comida que ele come, não é ele que faz a faca que ele corta a comida. Ele não é ferreiro, cacete. Ele não faz a droga da faca. Ah, não, mas ele ganhou dinheiro para comprar a faca. Ele só ganhou dinheiro porque alguém fez o dinheiro, alguém criou o dinheiro, alguém fez os esquemas de logística, de transmissão de fluxo financeiro, entre outras coisas. Ele não aprendeu a matemática sozinho, ele não aprendeu o português sozinho. Ele sabia que ele era um ser humano sozinho porque ele simplesmente se fosse abandonado sozinho ele era uma coisa. Tá? Então, levando isso em consideração que num contexto social e hierárquico completamente já estabelecido que é o tabuleiro montado e o tabuleiro montado com todas as regras já feitas, aquele que luta para chegar ao topo lutando dentro das regras do tabuleiro e as regras do tabuleiro são completamente extorcidas e alienadas que elas pensam num mundo de fantasia onde a pessoa pode se tornar melhor do que as outras. E eu concordo, eu concordo, eu defendo isso que as pessoas são iguais e são só esqueletos. Que nem aquela metáfora de todo mundo que morre vira esqueleto. Então, eu defendo que as pessoas não tem nada de melhor uma que a outra. são só expressões da existência. Só isso. Mas nesse cenário já montado, totalmente engessado, chamado sistema humano de sociedade, você luta para chegar ao topo. E quando você chegou ao topo, você é de fato o monarca. Você pode ser um monarca clássico, rei mesmo, coroado, com coroinha, bonitinho, uma corte, clero, os nobres ao redor, cavalaria, que é o clássico do clássico. Você pode ser o rei Elon Musk, ou o cara dono do Facebook lá, que eu esqueci o nome agora, ou o cara dono da Apple, eu não lembro o nome também, ou o cara dono da Microsoft, que esse é o Bill Gates. Você é o rei, rei aonde? Rei corporativo das finanças e do capital financeiro. E, lógico, a minha das empresas. Então, aí você chega ao topo. Mas você é o topo, chega lá. Mais ou menos. Mais ou menos. Sim e não, tá? Aquele que fica para trás se torna o cavalo. Quem que fica para trás? Quantos reis podem reinar sobre um reino? Quantos reis podem reinar junto ao reino? Se você tem uma sociedade não hierárquica, horizontal, onde é comunitária, todos são reis. Todos são indivíduos e têm o poder individual. Todos são reis. Ninguém reina sobre um ao outro, né? Uma sociedade anarquista barra comunista. Bem porra louca. No caso, quase inexistente. Mas existe. Mas é quase inexistente. Aquele que fica para trás se torna o cavalo. Se você tirar a horizontalidade e criar uma verticalidade e criar uma pirâmide e nessa pirâmide você tiver maior vantagem, maior privilégio, maior poder, maior reinado, maior elitismo, maior sangue azul, você vai virando rei. Transformando em rei. Aquele que fica para trás, que está abaixo da pirâmide, não é rei. É que nem Highlander, só pode existir um. Ok? Se você é rei, se você é presidente, se você é o primeiro-ministro, se você é o dono da Apple, ou o dono da Microsoft, ou o dono do Facebook, só tem um dono. Ah não, mas eu dividi a empresa em várias parcelas e eu estou segmentando ali. Ela tem 50%, outro cara tem 50%. Tem dois reis. Dois reis. Dá para ter dois reis? Dá. Isso se chama oligarquia. O reino dos poderosos enriquecidos. Acho que é oligarquia. Na prática do capitalismo é isso. É um rico governando com vários outros ricos. Um rico dos tênis, um rico da agricultura, um rico das carnes, o rico da empresa que faz casas, empreiteiras, o rico do petróleo, o rico do tecido. Vários ricos. Todos eles têm poder. E todos eles têm empregados. Todos eles têm feudos. Todos eles são monarcas da sua própria empresa. Então, são micro estados dentro de um macro estado. O macro estado é o estado comum, o estado da população de ter ido com o país e o micro estado é aquele que reina sobre uma infraestrutura privada, particular e tem enriquecimento junto a ela, usando os seus funcionários como engrenagens, como cavalo para enriquecer. O rei sempre está acima. O dono da Magazine Luiza, o dono do Banco do Brasil, Banco do Brasil, Banco do Itaú, o dono da Petrobras, o dono da Lojas Renner, o dono do Playstation, do rei, o Playstation 2 da Sony, esses caras que são donos. Bora ter a parceria, as parcelas, aqueles esquemas de empresa, que a empresa tem vários esquemas de sócio, blá, blá, blá. Tem a galera que financia a empresa e vira, ganha royalties da empresa. Tem uns esquemas de distribuição na empresa. É complexo, mas o ponto é, aquele que fica para trás é mais fraco. Aquele que fica para trás pode ser os nobres, por exemplo, o arcebispo, o arcebispo não é o nobre, é o barão, é o... eu não lembro o nome das coisas de nobreza, das casas de nobreza. Enfim, aqueles negócios lá, barão, é... sei lá quem, é os nobres menores que são submissos ao rei. Esses nobres menores também governam. Você pensa numa empresa, tem lá o chefe da empresa que criou a empresa, é ricaço. Aí tem os assessores, pessoas, sócios, sei lá quem, são menores, mas funcionam como círculo de nobreza. Aí abaixo deles tem as pessoas que são investidores ali, é o clero da galera ali, que mantém o fluxo financeiro. E abaixo de todo mundo tem a galera que trabalha. É o quê? O cavalo. Entendeu? Não que o que seja abaixo do rei não seja cavalo também, mas é mais cavalo que o cavalo, pode dizer assim. Então, aquele que fica para trás se torna o cavalo. O cavalo é bicho, é coisa aqui. É entendido como coisa aqui. Não é como um cavalo é entendido para aquele que monta um cavalo de verdade, que um cavalo para aquele que monta um cavalo de verdade é extremamente importante. A menos que você tenha vários cavalos e aquele seja descartável. Mas se você está numa guerra, num conflito e depende do seu cavalo para ter a vantagem da altitude, do manejo da espada, da eficiência no combate e isso garante para você um êxito maior em sobreviver, o cavalo ele garante para você a sobrevivência. E nesse cavalo tem valor. Não é descartável. Mas continuando a frase. E aí o Hollow Shigo, o Aito Shigo, pergunta. Já está há muito tempo de vídeo já. Agora eu te pergunto, qual a diferença entre os dois? Entre o cavalo e o rei? E aí ele fala, a palavra central que eu cheguei agora. E essa palavra é estranha, mas é interessante. Instinto. Instinto. O que é instinto, cara? Instinto é como se fosse irracionalidade. É algo que não é mental. Até ele fala depois, você pensa demais, Shigo. É algo estritamente emocional, estritamente volitivo, de vontade efetivada. É um ato de resposta com tendências de domínio, controle e progresso. Nesse caso, instinto. Se você tem instinto de sobrevivência, instinto de, sei lá, de desejos, instintos egoístas, instintos... São vontades corporais mentalizadas em emoções que definem a sua arrogância e seu ego. Instinto aqui, nesse cenário do White Shigo, é entendido como ganância, é entendido como egoísmo, é entendido como falta de caráter. Literalmente. Por quê? Porque aquele que está usando os outros de escada para ascender na vida, usando os outros de cavalo, para ser o rei e dominá-los e controlá-los e manipulá-los e blá, 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 ele tem uma coisa que os outros não têm. Ego, poder, ganância, é entendido como instinto, que é vontade, desejo, ele é estritamente egoísta. Estritamente egoísta. Instinto, o ato de agir em direção a sua ambição. Tem ambição aqui, não tem como não ter, porque é o rei. Se tivesse outra caracterização, tipo instinto, sei lá do quê, instinto de autopreservação, que é o de sobrevivência, ou instinto de reflexo, ou instinto de, por exemplo, percepção, como é que é aquele negócio que é meio que psíquico, assim, você é uma pessoa um pouco mais antenada, né, aquelas pessoas que têm um sexto sentido, quase como se fossem aspers, aspers no sentido de paranormal, você tem um instinto apurado de que se você fizer isso vai dar merda, e você não faz, e exatamente, quando você não faz, você vê que depois ia dar merda, ia dar errado pra caramba. Um instinto, esse instinto não é de governo, um instinto é um instinto diferente, um instinto da frase é totalmente enviesado para um instinto de conquista, conquista, e de controle, é completamente deturpado, deturpado essa palavra aqui, ela não está no seu termo mais neutro, ela está no termo negativo, por quê? Porque você é o rei, e você tem isso e os outros não tem, e você é o rei porque você se comporta como o rei, e um rei luta, e um rei galga através da sua vontade, que é instintiva, o topo, e o topo é controlar os outros, porque os outros são cavalos, ponto final, tudo que está abaixo é cavalo, tudo que está abaixo tem que ser cavalo, e ele complementa, é uma ferramenta vital, o que é a ferramenta? O instinto é a ferramenta, o cavalo é a ferramenta, o instinto é a ferramenta, olha o nível de endeusamento que essa pessoa que tem esse tipo de viés se auto coloca, porque o próprio instinto é a ferramenta, a ganância, o ego, o desejo é a ferramenta, é vital, é vital, é nuclear, é central, é vitalidade, é a própria vida, é essencial, é necessário, mas é ferramenta, o instinto é a ferramenta, mesmo sendo tão nuclear assim, para que a pessoa que procura algo mais, aquele indivíduo que é neutro, comum, sem nada de mais, horizontal, mas ele é a pessoa que procura algo mais, está incomodado ou que tem desejos outros, de ascensão, embora tenha o mesmo poder que as outras, outras quem? Outras pessoas, o rei não nasce, bom, tem aquele rei que vem da herança e tal, mas o rei não, nesse rei inicial, o rei primeiro, ele não nasce da sua, ele não floresce do nada, sabe, ele vem da comum, do comum, das pessoas, da sociedade, ele nasce na sociedade, aí ele pode conquistar pela força ou ganhar pelo voto, e depois, lógico, tem os reis que herdam do outro rei, herança é outra coisa, mas aquele que conquista, ele conquista por quê? Porque ele se vê num plano de horizontalidade, porque ele procura algo mais, ele tem essa ferramenta vital chamada instinto ganancioso, e ele faz o quê? Embora ele tenha o mesmo poder que as outras pessoas, essa ferramenta é vital para quem busca se tornar rei, então esse instinto que garante que você desequilibre a sua identidade e se torne alguém que vai galgar a ambição de ser um rei, ser alguém que controla os cavalos, quer ser alguém que controla todos que são abaixo de você, você precisa dessa ganância, você precisa desse instinto enviesado ao negativo, e a frase ficou um tanto bizarra aqui no fim, ela fala o seguinte, é uma ferramenta vital para uma pessoa que procura algo mais, embora tenha o mesmo poder que as outras, uma ferramenta vital para quem busca se tornar rei, então o ponto é o instinto, instinto é a ferramenta vital, é que no mangá ele tem umas frases que engrandecem isso, e por eu não chegar e avançar isso, e ficar no meio do caminho da frase, como eu falei que ia ficar, aí ele fala, aí ele fala, através do instinto a pessoa se envolve naturalmente em batalhas, e ganha mais poder, ou seja, ela por causa do instinto, por causa da ganância e do desejo, ela vai buscar o desejo, e nisso, ela ganha mais poder, porque ela efetiva o desejo, ela acumula vitórias, e usa isso para aniquilar seus inimigos sem piedade, sem dar chance de reagir, de acordo com a coordenação, fatiando-os em pedaços, esmagando-os, tudo isso começa com, tudo isso começa, não, tudo isso como consequência de um desejo instintivo de lutar, tudo isso é uma consequência de um desejo instintivo de lutar, vou gravar a tela para vocês, eu não vou passar isso no texto, depois da mensagem, que eu vou até aqui só, porque é o central, é a essência do negócio, aqui é importante também, é importante, mas eu vou deixar quieto, mas vocês podem analisar isso aqui, que é o modo como o instinto é efetivado no campo de batalha, e como ele consegue se manter, por causa das vitórias, é claro, e aí vai arrebentando com a galera, que vai ser no degrau, e a sequência de um desejo instintivo de lutar, ou seja, você continua marcelando e macetando a galera, para manter o seu poder, aí ele fala, aquele que tem instinto vai queimar a pele, descascar os ossos, blá 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 blá, ficar inutilizado, vai se destruir por completo, tudo isso para aguçar os instintos de assassino, é um pouco mais fora da caixinha, nem quero debater isso aqui, é como se todo mundo que fosse rei fosse um monstro, não é assim, tem reis éticos também, tem bons reis, tem reis que usam as pessoas de cavalo, mas pelo bem delas, bons governantes, então tem tudo isso aqui, então essa viés dele é extremamente pessimista, extremamente negativo, mas de fato em fato não encaixa muito para a frase, fica muito embiesado, eu não quero ler isso não, aí ele esfaqueia o Shiga na próxima página, então é isso galera, vocês podem pausar aí o vídeo e ver direitinho, mas esses lados mais amplos eu não vou pegar não, cara, já deu 29 minutos, foi mal aí mano, desculpa aí ou não, foi mal pela extensão do vídeo, esse foi aqui um AF de Blitz, com um tema interessante, cara, eu não dei conta do tema, acho que foi um tema que eu não debati direito, mas espero que tenha sido instigante pensar sobre reis, sobre cavalos, sobre a situação e sobre como uma pessoa de fato que nasce no termo horizontal vai ascendendo pela sua ganância instintiva, seu desejo instintivo, ganhando poder e quando ganha esse poder ela se torna cada vez mais numa pirâmide e vai hierarquizando a sociedade e ela vai assumindo posições de topo onde individualmente ela se torna rei, ela se torna rei, ela se torna algo que cavalga sobre o povo, que é o que a gente vê hoje nos donos das empresas, nos poderosos políticos, nos poderosos, sei lá, celebridades, enfim, tem um monte de rei na sua sociedade, tem rei pra todo mundo talado, você não é um deles provavelmente e eu também não sou, embora eu também seja um rei entre aspas quando dou aula, porque daí eu tenho hierarquia e poder e blá blá blá, então a gente pode assumir papéis de liderança de reinado em situações pontuais, agora ser um rei em tempo integral depende muito de qual o seu poder, então o seu poder tem que ser muito grande, você nunca vai baixar a bola pra ninguém, nunca vai dobrar o joelho pra ninguém, mas é isso, então é isso galera, desculpa estender ainda mais, mas brigadão por me ouvirinho e até a próxima, falouz aí, valeu ou não, brigadão, qualquer coisa manda mais aí que eu faço mais AF de Bleach ou de qualquer outra coisa que você quiser, beleza? Pode mandar, falouz aí, E aí E aí E aí E aí